Fala galera, a gente tá começando mais um Os Nordestinos pelo Mundo e antes de começar o nosso episódio de hoje é hora da gente falar dos nossos patrocinadores, a galera que apoia a cultura nordestina e o nosso podcast. Cicred Ceará, que tá com a gente há mais de seis meses, definitivamente uma experiência completamente diferente de um banco tradicional. Eu sou associado da Cicred, meus investimentos acontecem na Cicred e eu recomendo que você aponte pro QR Code, abra sua conta, vire associado e faça parte da família Cicred, que é maravilhosa. Mercadinho São Luís, o time mais lindo, o mercadinho mais colado deste planeta, eu diria do sistema solar inteiro, só com gente maravilhosa. Sempre que eu tô lá, eu não sinto que é trabalho, eu não sinto que eles estão trabalhando, porque realmente parece uma família. Ana, Claudinha, Felipe, todo mundo muito obrigado por estar com a gente, nos apoiando em todas as empreitadas. Mercadinho São Luís só vai. Victa Engenharia. Victa Engenharia que faz parte do Grupo Diagonal, com empreendimentos da classe econômica também, pra você que quer fazer o seu primeiro investimento ou quer comprar o seu primeiro apartamento, você consegue encontrar isso na Victa Engenharia. São empreendimentos de alta qualidade, com uma empresa que entrega tudo no prazo. Pessoal maravilhoso, você pode visitar os estandes, tem vários lugares pra vocês conhecerem também presencialmente. Victa Engenharia. Muito obrigado por estar com a gente e vai ser um prazer mostrar vocês pra nossa comunidade. Dunkey Head é a cervejaria artesanal mais massa que tem aqui na cidade, uma galera incrível, funciona tanto na Aldeota como na Maraponga, e além da cervejaria artesanal, além de várias cervejas no catálogo, tem uma cozinha maravilhosa. Dunkey Head visita e diz que veio dos nordestinos, que ó, olha o que vocês ganham aqui, é só você olhar pro QR Code. Tele Eletrônica. A melhor solução pra pronta entrega em Fortaleza. Guitarras Gibson, Fender, só aquelas guitarras que você acha que não vai conseguir encontrar pra pronta entrega, tem lá baterias, instrumentos, pianos, teclados, tudo que você quiser você encontra lá, sem falar equipamentos pra podcast, certo? Também tem desconto usando o cupom dos nordestinos, aparece lá na Tele Eletrônica, que eles são maravilhosos e estão apoiando a gente aqui também. Estúdio Vai Pra Marte. Estúdio Vai Pra Marte é esse estúdio que vocês estão vendo aqui, o estúdio onde a gente grava os nordestinos pelo mundo, com a equipe dos nordestinos pelo mundo. Se você tá precisando criar conteúdo, gravar podcast, aponta pro QR Code, ou manda um direct pra Vai Pra Marte, que a galera tá pronta pra te ajudar. Confraria Corisco. A Confraria Corisco é um clube de assinaturas de vinhos e produtos gostosuras de toda a região nordestina. Você fazendo um clube de assinatura, você recebe vinhos, gostosuras, produtos de pequenos e médios produtores regionais. O que gera um impacto social incrível e também a maravilha que é você receber produtos naturais na sua casa. Aponta pro QR Code, entra em contato com a galera, faça a sua assinatura e eu garanto pra vocês que vocês vão amar. E esses são os nossos patrocinadores maravilhosos que estão com a gente, muito obrigado por apoiarem a cultura nordestina. E agora é hora de trabalhar e vamos pra nossa entrevista de hoje, que tá massa demais. Direto ao assunto, vou direto ao assunto e hoje eu vou começar isso aqui de um jeito diferente. Na verdade, primeiro eu quero apresentar pra vocês a minha convidada maravilhosa, uma doutora incrível, que se chama Catiane Lustosa ou Lustosa? Lustosa, porque eu sou carioca, você acredita? Você é carioca? Mas moro aqui a... desde que... Então tu é Cearoca. Você sabia que eu sou Cearoca? Ah, é? Olha aí. Eu sou Cearoca. Você nasceu onde? No Rio? No Rio, no Leme. Já entramos na conversa, pronto. Leme, papai era militar, então a gente morou em muitos lugares do Brasil. Leme. E aí eu nasci lá, mas passei um ano ou dois, aí já fui pra outros lugares e fiquei aqui. Tu veio pra cá com quanto tempo? Doze anos de idade. Ah, Cearoca. Mais do que eu. É. Eu tô aqui há 16 pra 17 anos. Então eu tô há um pouco mais, 28. 28 anos. É, não, você não precisava ter falado. Eu sou orgulhosa. Eu não fiz isso pra... Eu fiz meus 40 anos agora, sou super orgulhosa da idade. Eu faço meus 40 anos agora. Novembro. Então. 83, 83. 83, 83 também? Ah, o bonde de 83. Mulher, é o seguinte. Antes de qualquer coisa, eu sempre falo, não sei se você já assistiu o nosso programa, tá? De mais, sou fã. Mas assim, eu não apresento ninguém, tá? Eu não apresento. Eu gosto que a pessoa se apresente. E depois eu vou começar a nossa entrevista pela sua bio. Eu já fiz isso várias vezes aqui, tá abertinho. Mas eu quero que você olhe pra nossa câmera da verdade. Sim. Ixi. Certo? A nossa comunidade que só cresce vai olhar nos seus olhos agora. E vai conhecer a sua missão. Porque, gente, eu trouxe ela aqui. Vou dizer como é que foram os bastidores disso. Certo? Ludmilla. A Ludmilla. A Ludmilla. Da D2M. Da D2M. Eu faço propaganda mesmo. A D2M procurou falando da sua... Assim, do seu pioneirismo e do que você faz. Sim. Da sua liderança. Eu achei foda, assim. Achei incrível. E eu falei, cara, marca, vamos fazer. E tá rolando hoje. Mas eu quero que você se apresente pra galera. Sim. Porque eu tenho certeza que essa vai ser uma entrevista que todo mundo vai gostar. Enfim, sou Catiane Lustosa, como o Léo acabou de falar. Sou médica cirurgiã, ginecológica. Então, trato mulheres. E tenho o maior orgulho de ter esse legado pra mim, sabe? Porque acho que é importante a gente resgatar a qualidade de vida das mulheres que tanto sofrem aí, Brasil afora. E aqui no Estado do Ceará, a gente tem muitas que precisam de ajuda. Trabalho especificamente com cirurgia ginecológica, com endometriose, que é uma doença muito comum nas mulheres. E que é tão negligenciada ainda hoje por falta de diagnóstico, um diagnóstico mais precoce. Então, as mulheres passam 7, 10 anos procurando esse diagnóstico e sofrendo muito com isso. E acaba que eu tenho mesmo essa vontade de ter sempre elas como uma meta, de trabalhar em prol delas, tentando me aperfeiçoar de algumas maneiras. E isso puxa um pouquinho do que eu sou hoje nessa parte da cirurgia. E muito feliz de estar aqui conversando um pouquinho sobre isso. e espero que essa entrevista seja boa, leve, como já estava sendo o nosso bate-papo. Vai ser. E, na verdade, eu que estou muito feliz de você estar aqui, porque complementa muito o perfil desse espaço que a gente criou aqui. Os nordestinos pelo mundo. Você como uma cearoca, que nem eu, que abraçou o Nordeste. Eu sou cearoca também, vim do Rio, mas me sinto nordestino. Eu digo que eu ainda vou tirar a minha nacionalidade. Não é nacionalidade, minha... Naturalidade. Naturalidade, né? É. Vou tirar. É colocar lá cearense. Cearense, porque eu me sinto pertencente aqui. Sim. E eu queria saber de ti o seguinte, meu povo. Eu vou fazer o ritual que eu faço da bio, como eu já fiz com várias pessoas que vêm aqui. Porque eu acho que a bio é uma forma da gente, de fato, conhecer realmente uma pessoa pelo mundo virtual. Sim. É verdade. Então, o melhor é você ter pessoalmente, como a gente vai fazer aqui. Mas a bio é a primeira impressão que eu vou ter. Sim. Então, a gente vai fazer blocada a sua entrevista muito pela sua bio. Eu vou ler primeiro aqui, ó. Amor pela endometriose. Essa é a primeira coisa. Logo na sequência, cirurgia laparoscópica e robótica. Resgatando qualidade de vida de mulheres. E eu lembro que quando eu vi você mexendo lá no... No robô. No videogame. No Playstation 10. Eu achei aquilo muito louco. Eu falei, caramba, velho. Eu faço entrevista. Imagina a responsabilidade de quem... Quem opera alguém. De quem opera alguém. Ainda através da robótica, né? Você é fundadora da Clínica Salvata. Isso. E você também é a fundadora do Instituto Salvata. Exatamente. Eu quero começar a nossa entrevista pelo Instituto e pela Clínica. Sim. E um pouquinho mais pra frente, a gente entra nos assuntos mais específicos que a gente conversou em off. Fala um pouquinho da sua clínica. Da sua clínica não. Do seu Instituto. Do Instituto Salvata. Apresenta ele pra gente aqui que tá ouvindo. A gente, em parceria com minhas duas sócias, né? Que a doutora Sara e a doutora Andresa Bilhar. Nós somos muito amigas de muito tempo, né? A Sara é minha amiga da faculdade, imagina. A gente fez Universidade Estadual de Ceará juntas. Somos da primeira turma. E aí, já nesse pioneirismo, a gente sempre foi muito... Teve muita vontade de crescer e de ajudar, enfim, de tentar mostrar pra o que a gente veio. E aí a gente ficava muito incomodado, Léo, porque aqui em Fortaleza, até no Brasil, a gente não via muitas clínicas que tinham um olhar mais integrativo pra paciente. Então, a paciente, ela tinha uma jornada muito longa. Então, ela ia no médico ou na médica, aí o médico prescrevia, sei lá, uma fisioterapia, uma nutrição, uma psicologia, aí ela ia ter que procurar em outros lugares. Então, imagina você tendo essa jornada... Ficou emaranhado, né? Você não tem um acompanhamento... Você não tem um acompanhamento integrado. Então, o médico faz uma coisa, nutricionista, outra, fisioterapia, outra, não se conversa. Então, e o tratamento da maioria das doenças crônicas precisa dessa integração da equipe multidisciplinar. Então, a gente sempre ficou incomodado com isso. E aí surgiu a ideia da gente fazer essa clínica voltada pra saúde feminina, tentando integrar os diversos tratamentos dentro de um lugar só, com uma equipe que conversa. Então, não é apenas um local onde a gente aluga. A gente não aluga, a gente fala assim. Então, a gente liga, ah, eu quero alugar um... Eu disse, gente, mas não é um lugar de aluguel, é um lugar de equipe. Então, a gente faz a formação da equipe. Então, a gente entrevista as pessoas pra entrar na nossa clínica, porque a gente tem que saber se elas parecem com a gente nesse sentido. Se tem empatia, se tem respeito ao paciente. Se fecha ali a conta, né? Se tem uma boa formação, porque precisa ter uma boa formação. E aí a gente faz todo mês reunião científica com a equipe. E aí discute caso clínico. Então, a gente pega paciente tal, ah, a paciente tal tá precisando disso, disso. O que você acha, Katiane? A nutricionista chega, ah, eu fiz essa abordagem. Você acha disso? Olha, ótimo, muito boa, essa aqui é a abordagem. E eu, eu fiz isso e isso. O que você acha disso? Um debate ali pro melhor do cliente. E é um debate de igual pra igual. O que é mais legal. Horizontal, né? Horizontalismo. Então, assim, a nutra, a fisio, a psicóloga, o médico, a enfermeira, todo mundo conversa a mesma língua e todo mundo se respeita muito. E, assim, a opinião da enfermeira e da fisioterapeuta e da nutricionista comigo é importantíssima. Eu mudo, às vezes. Eu digo assim, não, a nutra, ah, Katia, eu acho que você devia fazer assim. Concordo, Nara, que é a nutra lá da clínica. Se for o melhor, porque... Exato. Então, esse debate horizontal é muito... A gente preza muito lá. Sim. E foi quando a gente lançou, em 2020, pandemia, assim. Nossa, foi na pandemia. 2 de março, um pouquinho mais. Pré-pandemia foi 16 de março. Assim, aqui, né? A gente abriu a clínica, a gente fez todo um estudo e tal, assim, mergulhou, né, o que a gente ia fazer, as personas, enfim. Tudo aquele processo de abertura de empresa. De branding, né? De branding, tudo. E aí, quando foi 1º de março de 2020, a gente lançou a clínica e fechamos. Mas, assim, como o time é muito integrado, a gente segurou, né? Como é que vocês desistiram? Porque vocês abriram duas semanas antes de... Duas semanas, fechou. E ficou tudo online. E a gente... E os parceiros, né? Nossos colaboradores. Hoje, a gente tem 34 pessoas trabalhando conosco, né? Na clínica? Na clínica. 34? 34 colaboradores. Somos oito funcionárias. E a gente fica muito feliz, porque cada vez mais a gente vê esse crescimento, as pessoas querendo integrar, né? Pessoas do Brasil todo. Então, eu tenho vários amigos do Brasil, que são da cirurgia ginecológica, que pedem Ai, Katia Nil, como é que a gente faz para montar uma salvata aqui em São Paulo? Ou então, ai, aqui em Belo Horizonte? Enfim, vários lugares. Querendo levar para outros lugares, né? Querendo levar a ideia, o conceito para outros lugares. A clínica, né? A clínica em si, ela é só composta por mulheres? Não. Então, a gente trata mulheres, a clínica em si, mas tem alguns integrantes homens. A gente não despreza ninguém, né? Não tirou todo mundo. Isso dentro da clínica, né? Então, dentro da clínica, a gente tem várias áreas que integra toda a saúde feminina. Então, desde a mulher na adolescência, começando as suas menstruações, né? O tratamento, enfim, acompanhamento ali da puberdade, até quando ela engravida, ou até quando ela tem doença. É um abraço à mulher. É um abraço à mulher. Desde o iniciozinho da vida... Desde o início ali da vida reprodutiva, vamos dizer isso, até menopausa, pós-menopausa. Menstruou, já está ali podendo... Já está ali. E aí a gente tem equipes dentro da clínica. Agora, a equipe cirúrgica, assim, da ginecologia, realmente ela é toda feminina. Então, anestesista, a equipe cirúrgica da ginecologia, ela é composta de mulheres e aí é uma graça. Porque a gente chega no centro cirúrgico e aí já fala, olha, as mulheres estão chegando ali. O bonde. É o bonde, assim. Então, isso é interessante o que você falou. Só mulheres operam mulheres. Lá na nossa clínica, sim. Ah, o corpo de cirurgia... Cirurgia ginecológica é toda feminina. É só feminina, pô, isso é muito legal. É muito legal. Até para a pessoa se sentir protegida, segura, né? Então, elas se sentem muito seguras. Obviamente, a gente, no instituto, né? E aí eu linko um pouco com o instituto. O instituto é um instituto de educação. Então, a gente se preocupava muito com... Vou abrir aqui o teu Instagram. Pode falar. ...essa educação continuada dos profissionais que trabalham conosco e das pessoas que nos seguem, né? Então, a Andresa, por exemplo, ela é professora da Universidade Federal do Ceará. Então, tem toda uma identificação ali dentro do ensino e da pesquisa. A Sara e eu sempre nos envolvemos com universidades, né? Enfim, toda a nossa formação acadêmica. E as pessoas vão atrás de nos seguir nesse sentido, né? De aprender um pouco mais, né? De a gente passar um pouco mais do nosso conhecimento. E o instituto, ele atende pessoas? Como é que é? Qual é a filosofia do instituto? Então, a filosofia é tentar capacitar mais essas pessoas, né? Profissionais de saúde, através de cursos, palestras, congressos, encontros. E a formação do fellow. A gente tem o fellow, não sei se você sabe o que é que significa o fellowship. Então, na medicina, a gente tem milhões de anos, né? Para se formar. Então, assim, você termina... A faculdade tem uns seis anos. Aí, dependendo da residência médica, que é tipo uma especialidade que você queira fazer. Você faz mais três a cinco anos. Aí, depois, você quer se especializar mais ainda em uma determinada coisa. Tipo eu, assim, eu fiz um pouco mais que a cirurgia ginecológica minimamente invasiva, que é a laparoscopia e robótica. Então, eu passo mais um tempo me formando para fazer aquilo. Então, a formação é muito longa. E ela precisa ser muito boa. Por quê? Porque começa a ter os problemas também quando você entra na vida profissional. Então, você tem que ter menos complicações, você tem que levar o bem para a paciente, né? É isso que você precisa. Então, você tem que estar sempre bem atualizado. E aí, o problema é que a gente sempre tinha que ir para São Paulo para se atualizar bem. Então, a gente tem que pegar um avião, dormir num hotel, pagar esse hotel, esse avião, pagar um curso lá para poder ter uma educação de qualidade. E aí, a gente também se incomodava muito com isso. Então, por que eu não posso trazer a pessoa para cá, ou a gente mesmo capacitar? Por que nós, nordestinos, também não somos bons? Por que a gente não é reconhecido como bons? Porque temos uma formação excelente acadêmica também. Temos uma qualidade técnica invejável para todo mundo também. Mas, quando você coloca em pauta as regiões do Brasil, isso também é muito difícil, né? De ser superado pelo Sudeste e tal, pelo Sul. Mas a gente não, vamos fazer. Então, a gente monta um instituto aqui... De capacitação. De capacitação dessas pessoas. E aí foi quando surgiu o Fellow. O Fellow é uma pessoa que já terminou a residência médica em ginecologia e quer se especializar em cirurgia minimamente invasiva. E daí ela passa um ano conosco, operando junto, treinando. Então, a gente tem todo um processo de treinamento, né? Isso, tanto eu quanto as minhas sócias, a gente monta esse processo. Então, elas acompanham a gente assim no dia a dia. Então, vira quase filho e irmão, sabe? É família, porque é o tempo inteiro ali. Eu falo, eu brinco com o meu filho, que eu vejo mais as meninas do que eles. No dia a dia, porque realmente é muito intenso. E aí, depois de um ano, a grande maioria se integra na equipe. Então, a gente monta a equipe. Então, o legal é isso, sabe, Léo? Porque no começo, quando eu era estudante, residente, era tudo muito fechado. Era assim, eu te ensino, mas não tanto, sabe? E é estranho isso na medicina, não é? Mas era isso, na cirurgia era muito isso. Então, eu quero te ensinar, mas assim, é muito difícil. Então, você não vai conseguir tão bem quanto eu. Se passa, né? Era mais ou menos assim. E aí, eu me incomodava. Isso não é difícil. Isso não deve ser difícil. Por que isso é difícil? Então, aí a gente foi atrás e aí viu que não. Então, é fácil, dá para ensinar e dá para ser reprodutível, porque todos merecem uma boa qualidade. Então, não sou eu a detentora do poder e só eu posso operar. Robótica, por exemplo, né? Ou laparoscopia, por exemplo. Eu quero que outras possam também, né? Eu quero que essa equipe aqui que a gente formou seja muito boa, seja referência. Que eu posso dizer assim, ah, eu não tenho tempo para te operar, mas essa daqui é tão boa quanto. Catiane, eu posso... Mas controlando para falar a palavra. Exato. É mais ou menos assim. Eu falo palavramente. Então, ela é tão boa. Eu falo tão boa quanto. Ela é boa, vai nela. Essa daqui, essa daqui. Então, assim, a gente vai formando equipes. E, assim, pelo nosso gênero, né? Então, a maioria das equipes que a gente formou até agora são de equipes femininas, né? Lá no Instituto. Lá no Instituto. E aí já temos três, quatro já aí rodando, porque o Instituto é jovem, né? A gente formou, começou em 2019 o Instituto, um pouquinho antes da clínica. Mas a gente está superorgulhoso desse trabalho que a gente está fazendo, que já está reconhecido no Brasil. Então, tenho muitos amigos, colegas do Brasil todo que estão na nossa área, que vêm e falam, cara, Catiane, a fulana, eu vim operar, boa, né? Aí eu disse, boa, cara. A gente que formou, ela é boa mesmo e tudo. Então, é muito gratificante quando a gente vê isso. E seguindo na tua bio, você vê aqui, amor pela endometriose. E você é reconhecida, é referência em endometriose, não é isso? É, vamos lá. Eu acho que eu sou uma das, assim, realmente eu estudo a endometriose, me debrucei em endometriose desde 2014, quando eu comecei a operar as pacientes, em 2013, 2014, acho que em 2014 foi quando eu me debrucei, e fui fazer minha formação fora. Onde é que foi? Que foi lá no Sírio-Libanês. Sim. E lá encontrei uma equipe liderada pelo professor Maurício Abrão, que é referência, que operou até a Anitta, que a gente brinca... Que ela também teve endometriose. Que ela teve endometriose. E ele foi, assim, lá foi realmente o meu antes e depois, na minha formação, sabe? Assim, eu abri o meu horizonte de perceber o quanto a gente precisava aqui, no Ceará, ter equipes e olhar voltado para essa doença de maneira integral. A paciente tem que se pertencer àquele processo de tratamento dela. E essa junção com a equipe multidisciplinar é muito importante. E lá eu fiz a minha formação e trouxe para cá alguns conceitos. E, a partir daí, eu pensei, eu vou começar também a tentar divulgar mais esse processo da endometriose. Fiz parte de uma equipe da maternidade escola aqui da UFC por muitos anos, de 2014 até 2021. Eu fiquei lá, tive que sair, porque realmente a vida começou a ter muito mais processos para eu lidar. Meus filhos, minha família, meu trabalho, o instituto e outras coisas, outros projetos. Muitos projetos. Mas era um local que eu amava, porque era um serviço público e de qualidade. Até hoje é de qualidade, a maternidade escola tem um superorgulho de ter fundado o centro de endometriose de lá, junto com outros médicos lá da faculdade. E a gente montou o serviço, sabe? Um serviço público do SUS, que tinha a cirurgiã fazendo o mesmo trabalho do que no serviço privado. Eu que fazia esse trabalho lá, desde essa época. Os exames de imagem, a Físio, a Nutri. Tanto que a maioria das pessoas que são da nossa equipe são originárias de lá, porque a gente realmente abraçou a causa. E era muito bom, porque até hoje, uma das minhas amigas, que se formaram também, que fizeram coisas lá no instituto, que é a Lilia, ela está lá à frente do serviço hoje, e ela fala, Catiane, até hoje as pacientes falam, doutora Catiane, cadê ela? Ela salvou a minha vida assim, assim, assada. Por quê? Porque a gente parava e escutava, Léo. Era só isso. Você parava e escutava. E entendia o que aquela pessoa precisava. Porque nem sempre era um remédio só, ou uma cirurgia só. Ela precisava de mudança de estilo de vida. Um combo. Um combo. E dentro da endometriose, vamos falar da endometriose, porque foi muito falado recentemente por causa da Anitta. Sim. O que é a endometriose, primeiro? Você me falou que, em off, que esse diagnóstico pode ser muito tardio. A pessoa pode ter, por muito tempo, sofrer com isso e não saber que tem endometriose. Exato. Quais são os sintomas da endometriose? O que ela causa de ruim para a vida da pessoa? É importante saber o que ela é. Então, a endometriose é uma doença feminina. Ela atinge até 10, 15% da população feminina mundial. Ela tem um atraso diagnóstico de 7 a 10 anos, até hoje. Demora muito para a paciente descobrir que tem endometriose. Apesar de ser muito comum. Então, é muito dicotômico isso. É muito comum e atrasa. Por quê? E ela é uma camada do útero da mulher que se chama endométrio. É uma camada interna. Essa camada interna é responsável pela menstruação da mulher. E ela é responsável pelo bebê ficar lá dentro, quando a mulher é engravida. Então, essa camada, em vez de ela crescer no lugar certo, que é ali dentro do útero, ela começa a crescer fora do útero. Então, é como se fosse um tumor, vamos dizer, benigno, mas que começa a se espalhar ali fora do útero. Então, ela pode entrar no intestino, que é pertinho do útero. Pode entrar na bexiga. Pode entrar no ovário. Às vezes, até em outros órgãos, como pulmão. É mais raro, mas isso acontece. Diafragma, apêndice, ureterrim. Então, algumas coisas que a endometriose pode causar. Então, ela vai se espalhando ali. E aí, ela é uma doença que pode ir progredindo, ela pode ir aumentando. E aí, dá muita dor, porque é uma doença inflamatória. Imagina que o teu corpo entende que não é para estar aquele tecido ali. Então, manda um processo inflamatório. Inflamação, dor e tal. Aí, a paciente sente muita cólica menstrual no período da menstruação, porque é como se menstruasse ali no outro tecido também. Então, dá muita dor. Imagina, sangue na barriga dói. Então, muita dor. Dor na relação sexual. Porque os nódulos, às vezes, são perto da vagina. Então, quando tem a penetração, bate no nódulo e dói. Imagina uma ferida aberta, você ficar batendo assim. Não, não dói. E dói para fazer cocô no período menstrual. Então, a paciente está lá menstruada, é como se as fezes passassem perto daquele nódulo e doísse. E vai doendo. E dor para fazer xixi no período menstrual. Dor fora do período menstrual. Então, a paciente começa a ter dor todo dia, todo dia, todo dia. Não sabe o que é. Em vários lugares. Em vários lugares. E, principalmente, a dificuldade de engravidar. Que aí começa a roubar sonhos mesmo. Imagina, a mulher acha... Nós achamos que estamos aptas para engravidar por muito tempo. Então, a gente já tem um problema que o ovário, ele tem tempo... Aquele tempinho certo, útil. 35 anos, já começa a ficar ruim. E aí, a gente atrasa porque a gente tem nossa vida, nossos sonhos e almeja nosso processo de trabalho, carreira e etc. E aí, se tem uma doença que já atrapalha, então, essa dificuldade aumenta. E, às vezes, torna difícil, quase impossível. Então, às vezes, tem paciente que a gente opera, vai para a cirurgia, vai para a FIV, que é a fertilização, e mesmo assim não consegue engravidar. Então, por isso a importância do alerta na saúde pública mesmo e na saúde de modo geral. É uma doença de pauta mesmo no serviço de saúde. Por quê? Porque ela pode dar absenteísmo no trabalho. Imagina a mulher todo mês tendo muita dor. Então, é dor de não conseguir se levantar. De ficar de cama mesmo. De cama, de ir para a emergência. Então, faltam dois, três dias por mês no trabalho. E aí, isso gera todo aquele processo de dificuldade mesmo, porque começa a ser assim... Eu vou admitir essa mulher, eu vou deixar ela continuar sendo empregada aqui, se ela falta todo mês. Por que ela falta assim? Então, ela falta todo mês o trabalho. Aí, ela começa a se isolar socialmente, porque ela não consegue ir por causa da dor. E aí, as relações vão se perdendo, porque as relações sexuais são muito ruins. Porque ela sente mais dor do que qualquer coisa. Muita dor do que prazer. O parceiro não queria estar fazendo muito. E aí, o parceiro força, porque ele quer ter a relação e não entende porque é o que ela não quer, acha que ela está mentindo. Então, é muito complexo. Então, é muito complexo. A gente tem muita associação com depressão, ansiedade, dessa doença. Então, imagina 10% da população feminina tendo essa doença. 10% do mundo. 10% do mundo. Então, a gente tem muitos movimentos. As pacientes são muito ativas da endometriose. Elas têm muitos movimentos. A Hillary Clinton, há pouco tempo, acho que foi ano passado, se eu não me engano, ela fez um documentário. Ela foi produtora de um documentário sobre a endometriose. E aí, esse documentário foi lançado ano passado e foi super comentado, porque falava exatamente dessa trajetória das mulheres, de quanto tempo que demorava para ela ter um diagnóstico, para ela ir para uma cirurgia, quando era necessário. E a cirurgia faz parte do tratamento da doença, mas são todos os outros, a parte nutricional, mudança de estilo de vida, porque é uma doença inflamatória. Então, a gente precisa diminuir a inflamação, às vezes tirando a lesão, óbvio, quando é necessário cirurgia, nem sempre é necessário, mas às vezes é. Ou controlando a doença com essas outras coisas. Desinflamando o corpo. Desinflamando o corpo, exatamente. Menos álcool, menos sei lá o quê, tudo que inflama o corpo. Exato. Alimitação, prática de exercício, esporte, às vezes fisioterapia. Por isso que a equipe multidisciplinar é tão importante. E é uma das doenças que a gente trata lá na Salvata é a endometriose. E essa equipe multidisciplinar facilita que dentro da própria clínica, você já pode encaminhar a pessoa para nutricionista, para cuidar daquilo, daquilo outro e vai. Médica da dor, nutre, físio, psiquiatra, psicólogo, porque às vezes dá depressão, ansiedade, como a gente estava falando. Tudo lá dentro. Então, essa integração é muito legal, porque realmente a gente consegue discutir os casos. É muito bacana. Seguindo, olha só que legal. A gente está fazendo pela ordem da sua... Da bio. Da bio. Eu acho isso massa, porque eu quero saber tudo o que você faz aqui. cirurgia laparoscópica e robótica. Então, você faz a cirurgia de endometriose através da robótica... E da laparoscópica. Me explica um pouquinho... Porque é cada uma mais... Assim, leigo, né? O que é uma cirurgia laparoscópica e com o uso da robótica? Qual a diferença e o que é cada uma? Primeiro, a gente sempre pensa em cirurgia quando a gente abre barriga, né? Vamos dizer assim. Abriu barriga. Então, geralmente, no passado, muito passado, atrás, a laparotomia, ou seja, abrir um corte grande, eu abri a barriga, olhar a barriga e operar, era o que era feito. Muito, muito, muito. Era bem tradicional e antigo. Mas, sei lá, dos anos 80 para cá, veio surgindo a cirurgia minimamente invasiva. Ou seja, eu não preciso mais daquele corte, eu preciso só de furos, né? Pequenos orifícios mesmo, para poder fazer uma cirurgia do mesmo porte que a cirurgia aberta. Por quê? Porque eu uso uma câmera que entra, geralmente, no umbigo do paciente e eu coloco um gás dentro da barriga... Para inchar. Para inchar, para poder afastar as coisas e eu consigo enxergar aquelas coisas. Então, através de pequenos furos, com esses artifícios, né? Uma câmera de aumento que você consegue enxergar super bem, HD, esse gás que separa as coisas que eu consigo enxergar também, você faz todas as cirurgias. Todas, então, não só laparoscópica. Isso todas, então, a gente faz assim, cirurgia torácica, laparoscópica, urológica, ginecológica, geral, bariátrica, robótica, ou robótica não, hepática, enfim, todas. Todas a gente consegue fazer por via de pequenos orifícios e essa lente que é a câmera, a ótica que a gente utiliza. E aí tem uma TVzinha na nossa frente que a gente fica enxergando pela TV o que a câmera está vendo dentro da barriga. Então, você pode estar do lado aqui e você está operando aqui, tipo como se fosse um videogame. Na laparoscópica, não. Ah, não, porque está na pessoa. Porque eu estou fazendo assim na pessoa. Então, são instrumentos que entram e eu só estou olhando na tela, na minha frente. A robótica já... A robótica já é um pouquinho diferente. Eu uso esses mesmos orifícios, só que em vez de eu ter... Eu estar lá, o paciente, quem entra nesses orifícios é o robô. Então, tem um robô que vem com braços, aí cada braço serve para uma coisa, então, um braço entra com uma pinça que vai segurar, vamos dizer, o útero. Outro braço entra com uma pinça que vai cortar, outro braço entra com uma pinça que vai coagular, vai queimar, para poder não sangrar. E outro braço entra com a câmera. Então, é um joystick que você usa ali, que é o console, que a gente chama, que é o local onde o cirurgião está, a cirurgiã. E a gente fica olhando num óculos de 3D. Então, a imagem da robótica é bem melhor. Então, eu fico brincando, às vezes, com a paciente que é assim. Doutora, qual a diferença das duas? São duas cirurgias minimamente invasivas. São parecidas, em teoria. São parecidas. Então, se você for para a literatura médica, tem muitas semelhanças. Quando a gente vai validar coisas, a gente tem que testar essas coisas de maneira ética, correta e tal. Então, existem os estudos. Então, quando a gente comparou laparotomia com laparoscopia, no passado, é assim, laparotomia, tchau. Pior recuperação. O paciente passa muito tempo internado. O custo é muito maior. Então, antes, o pessoal dizia, mas o custo da laparoscopia é muito grande e tal, tal, tal. Mas não é, porque o custo é tudo. É o tanto de remédio que a pessoa tomou, o tanto de tempo que ela ficou internada. Então, quando você usa custo, é muita coisa. Então, a laparotomia já caiu. A gente não usa mais, ninguém usa mais, enfim, não é para usar. Ninguém usa mais, só nas emergências, etc. Quando você vai para a laparoscopia versus a robótica, então, a gente já sabe que ela não é inferior, óbvio. E para várias doenças, ela já é superior. Então, como ela é muito recente, não é tanto tempo assim, dos anos 2000, não é? Então, a laparoscopia é da década de 80, mas a robótica é da década, dos anos 2000, de muito pouco tempo. Então, os estudos ainda não são tão robustos para mostrar uma grande superioridade, mas já existe uma superioridade em vários aspectos. Na visão, porque a visão é 3D, então eu consigo enxergar melhor. Você está tipo com óculos, tipo um drone. É, um óculos 3D. Um drone, um drone. E a laparoscopia, você está assim. Então, você não tem esse movimento, esse, da mão. Você tem um movimento de duas dimensões. Esse na laparoscopia? Na laparoscopia. Na robótica, eu tenho de todas, todo esse movimento. Da braço. Em 360, em 360. Então, quando você vai para algumas doenças específicas, mioma, por exemplo, que é uma outra doença feminina, então já tem uma superioridade em relação à laparoscópica. Por quê? Porque é mais ágil. Eu tenho mais agilidade em fazer, em costurar. Se você quiser escolher, você vai na robótica. Exato. Então, se a gente fosse escolher, por exemplo, viajar, eu vou viajar com fusquinha, ou eu vou viajar com a Mercedes para algum campo? O meu amigo Albany de fusquinha. Vai para muito... Certeza. Mas é porque ele é amante de fusquinha. Mas eu entendi, é brincadeira. Para um canto muito longe, você quer um conforto, entre aspas. Então, vai chegar lá. Você chega lá. Mas, realmente, a robótica tem uma visão melhor. Faz sentido, total. Ela tem algumas coisas que facilitam para o cirurgião, para a cirurgiã, que tem benefício para o paciente, porque tem menos dor no pós-operatório, o paciente vai mais rápido para casa. Os orifícios continuam sendo os pequenos. Enfim, então, eu sou uma apaixonada, por cirurgia, se pudesse falar aqui, eu falava o tempo inteiro, porque, realmente, eu me mergulho aqui no que eu gosto e faço. Então, mas você... Por exemplo, a robótica. Como é que a robótica está no Ceará? E com os médicos? Todo mundo usa robótica? Não. É uma coisa mais... Você tem que se especializar para usar robótica? Tem que se especializar. O que você fez para entrar nesse mundo da robótica? Cara, foi difícil, viu, Léo? Vou lhe dizer. Porque a robótica começou em 2015, aqui em Fortaleza, aqui no Ceará. Então, a gente teve o primeiro robô em um hospital. Agora, nós temos dois robôs. O Hospital São Carlos acabou de adquirir o robô de alta geração e tudo. Então, foi muito bom, porque trouxe mais oportunidades. E aí, 2015 começou. Então, para você ter ideia, eu fui convidada no final do ano passado para me certificar. Você tem que fazer uma certificação, tem todo um processo de treinamento. Você tem que fazer prova, teste, estudar. E passa por uma série de etapas. Depois, tem que ficar muito tempo num simulador, tipo um videogame seu. E aí, você simula, sem que ser com o paciente, obviamente. E aí, o computador, que é esse simulador, ele vai dizendo se você pode passar de fase. Você só passa de fase se você atingir aquelas metas. Um videogame, né? É, um videogame. Só que é legal, porque na Lapa para o Super, a gente não tem isso. Então, qualquer zé doido pode começar. Então, imagina se você não tem um bom treinamento, que é isso que a gente bate, bate, bate na tecla lá no Instituto. Você tem que ter um bom treinamento. Você tem que ter um bom treinamento. Porque operar, a gente opera. Mas tem que operar, é bem feito. Tem que fazer direito, né? Você não pode ter complicação. Não é massinha, né? Não é normal ter complicação o tempo inteiro. Não é. Complicação tem que ser o mínimo. É 1%. Não é 20, 30. Está errado. Então, você tem que realmente treinar. E na Lapa para o Super não tem esse treinamento. Tem esse treinamento se você quiser. Mas se você não quiser, você pode começar. Agora, no robô, não. Robô, você tem que passar por esse processo, o que eu acho extremamente necessário. O computador vai te dizendo, está errado. Repete o exercício. Você errou nisso, 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 nisso. Até você ficar fluido, né? Até você ficar bem. Aí você passa por outro exercício. E esse programinha você leva para casa? Não, não. Aí você tem que ir no local. Geralmente, é no hospital que fornece, enfim. E a Intuitiv, que é a indústria que tem, que foi a pioneira do robô aqui no mundo, no Brasil, que é o robô da Vinci. E aí eles trouxeram para cá, enfim. Só que, pasme, não é tão fácil. Era convite. Meio que o hospital ia convidando as pessoas, os médicos e tal. Então, tipo, era sempre convite. Network. Network e tal. E aí, pasme, porque 2015 veio, né? 2023, eu sou a primeira mulher cirurgiã. Não é só cirurgiã ginecológica, não. É cirurgiã. Convidada pela Intuitiv e vir para fazer robótica. Você é a única mulher do Ceará que mexe com robótica. A partir de mim, começaram outras... Começou. Aí elas ainda não estão na fase que eu estou, a gaúra, né? De operação. Estão treinando. Estão treinando. Gente, mas... É muito louco. Então, vamos lá. Aproveitando esse tema, que eu acho que é muito importante. Existe um machismo muito grande na medicina? Demais. Porque, assim, sim, em 2015, que iniciou a robótica aqui em Fortaleza, né? Isso. E só em 2023 foi ter a primeira mulher... Exato. ...fazendo isso. Que é você, no caso. É. É um machismo muito grande, né? É muito grande. Porque, assim... As oportunidades não são iguais, né? Não são iguais. Então, assim, as oportunidades dentro da cirurgia, isso eu falo da cirurgia geral, assim. Não estou falando só da cirurgia ginecológica. Porque, imagina, cirurgia ginecológica já tem mais mulher. Então, teoricamente, era para ter até mais uma oportunidade. Com certeza. Imagina as outras. Urológica, que tem pouquíssimas mulheres. Torácica, bariátrica, enfim. Então, nós temos muitas mulheres cirurgianas no Ceará, muitas boas, professoras minhas, que eu daria minha barriga para elas operarem. E que não tem nenhuma visibilidade, nenhum convite desse para começar um treinamento. Às vezes tem que ir para São Paulo para tentar treinar lá, ou ir para um instituto, né? Que, às vezes, treina também, mas meio que batalhando. E, quando chega aqui, também não tem muito espaço e não consegue entrar, entendeu? Então, eu fico até assim, sempre a gente fala assim, meu Deus, para a mulher ter um espaço, ou para ela ser convidada, ou para ela ser... Ela tem que estar muito acima dos homens. Ela tem que ser muito incrível, né? Ela tem que ser muito, ela tem que operar muito, ela tem que ter um volume enorme, ela tem que ter feito mestrado, doutorado, pós, ou professor. Tem que ser muito foda. Para isso e respeitar, tem que ser muito foda para ser respeitado. Para ser respeitado. Então, assim, ou para ser parecido com alguém mediano. E que, às vezes, o médico homem, que não é tão foda assim, mas mediano, está lá fazendo. Não, tem mais visibilidade. Vou citar um exemplo bem clássico que aconteceu esse ano. Lançamento do robô. E daí, convidados, né? A plateia era toda masculina, toda, só tinha eu, minhas sócias, minhas duas sócias, Sara e Andresa, de cirurgiãs, e mais uma cirurgiã, que é cirurgiã do transplante. Quatro cirurgiãs médicas, mulheres. 90 homens. 90. Era, assim, absurdo. Então, a ponto de o palestrante tirar a ondinha com a mulher, entendeu? Tirar a ondinha. Tipo assim, esse carro não está estacionado. A palestrinha dele tinha uma coisinha de carro. Assim, esse carro não está estacionado, mas também era mulher, né? Tipo isso, assim. Aí, não, aí depois, ai, Katina, você gostou e tal, não sei o que. Eu disse, não, não gostei. Não gostei, não cabe mais esse tipo de conversa. Não cabe mais essa piadinha. Enfim, então, são essas coisinhas que a gente tem que estar sempre com o narizinho empinado, sabe, Léo? E dizendo assim, não. E batendo de frente. Não acho. Acho errado. Ah, está aqui, nessas palestras aqui, por que não tem nenhuma mulher? Onde é que está aqui? Por que a fulana de tal não foi convidada? E esse fulano foi, que tem uma formação bem inferior a ela? Não estou entendendo. É experiência? Não é, né? Porque ele é 10 anos a menos do que ela. Então, não estou entendendo. Aí, até que você diz, ah, incomoda, porque chega no gênero, sabe? Então, incomoda, porque chega no gênero. E aí, a gente tem isso muito na nossa pauta, porque é uma coisa que a gente discute e sofre o tempo inteiro, né? E daí, a gente começou uns movimentos de mulheres cirurgianas, hashtag mulheres cirurgianas, e fez uns encontros. Aí, esses encontros locais, onde tinha pessoas locais, enfim, eu publiquei no Instagram. No Instagram nem tem tanta gente assim, você viu aí. Mas, enfim, alcançou umas pessoas do Brasil todo. E, assim, presidentes de sociedades e etc. vieram me ligar. Ah, legal, você fez, né? Parabéns e tal, não sei o que. Eu disse, é, foi, foi local e tudo. Ah, mas tem que falar sobre isso mesmo e tudo. E outros já, é, tem que falar, mas não assim, né? Porque, assim, vai incomodar os homens, né? Então, você... Eu disse, não, mas tem que incomodar. Ah, mas aí fica meio mimimi. Eu disse, não, gente, não é mimimi. Eu tenho um abuso dessa palavra? Não, então, e a gente não é mimimi. E não é isso, assim. Então, enquanto a gente não... Enquanto isso não for natural, tem que realmente não ser natural. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso vem desde a faculdade? Desde sempre. Desde a faculdade, por exemplo. Na faculdade já rola um machismo grande? Demais. É assim, né? Já tem oportunidade mais para o homem. Mas não é aquela coisa muito escrachada, sabe, Léo? Nem sempre é escrachada. Quando vai para o mercado, o que você sente mais? Não, nem sempre é tão escrachado. É assim, vai ter um mutirão de cirurgia, vamos supor. Vai ter um mutirão de cirurgia. Então, se pensa mais no residente homem do que na mulher, porque talvez a mulher vai ter um filho, talvez a mulher não vai conseguir ficar tanto tempo, porque não vai resistir. Tem esse papo. Esse papo. Entendeu? A gente não consegue ficar na cirurgia muito tempo? Muito tempo. Então, assim, óbvio que a gente vai diminuindo isso. Mas, na minha época de residente, eu escutava. Então, na época de internato, a gente escuta assim, ai, você não, isso é coisa para homem. Ou então, assim, elogio. Aquele elogio que é fake, elogio, né? Ai, parece homem operando, né? Parece homem operando. Como assim? Parece uma mulher operando. Exato. Então, essas coisinhas, assim, esses pequenos comentários, é do dia a dia. E aí a gente luta muito contra isso, assim. De pontuar o que está errado para a pessoa, porque o pessoal fala assim, Cádio, tu é muito... Seu gente, eu tenho que falar. Ou alguém fala, ou a gente vai ficar o tempo inteiro engolindo isso, eu falo. No seu instituto, você treina apenas mulheres? Não, a gente é bem livre. Treina todo mundo. Treina quem quiser. A gente treina homem e mulher, né? E a gente quer que os homens saibam disso. Então, não é uma coisa separatista. Você está querendo só... Peraí, é tratamento igual? Igual. Não, a gente treina homem e é o maior prazer do mundo. E, assim, os meninos que já foram acompanhar a gente, eles ficam super encantados, porque eles falam assim, Nossa, que legal, né, doutora? Porque é importante isso, assim, a gente também tem esse respeito, a gente tem que ter esse respeito e tem que levantar essa bandeira. A gente tem também nós nos incomodarmos, porque não é só a gente que tem que ficar. Eu acho que o papel do homem também é se incomodar com esse tipo de conversa. Então, até nessa história dessa palestra, alguns homens iam falar, cara, chato, né? O cara falou isso. Eu disse, exato. Ainda bem que você está pensando assim, porque é isso, não te incomoda, mas tem que te incomodar. Assim como outras minorias que não são minorias, a gente fala que as minorias que não são minorias, né? Mulheres não são minorias, mas é preconceito. Então, a gente tem que lutar contra esse preconceito. E é como difícil ainda isso, a inserção. Mas o fato de você ter feito um time feminino para operar, isso é muito simbólico, né? É, é muito simbólico. Tipo, olha, vocês estão excluindo, estou montando o meu time aqui, vou fazer do meu jeito e vai dar certo, né? Não, e é legal, assim, porque aí você vai entrando nessa seara, né? Esses reconhecimentos vão aparecendo, porque você vai realmente mostrando e tentando fazer com excelência, né? E sempre, acho que nosso time é muito isso, assim, é pautado muito na excelência. E aí, esse ano, a gente, foi a primeira vez que uma mulher foi convidada para fazer uma cirurgia ao vivo, porque esses congressos a gente faz cirurgia ao vivo, né? Para mostrar, assim, para ensinar para as pessoas, enfim. E aí, então, a gente vai, assiste os caras, né? Fazendo e tal. Então, sempre é muito homem, 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 né? Então, assim, milhões de vezes eu fui para vários aqui, fora do Brasil. Isso não é só no Brasil, é fora do mundo. É o mundo todo. E a gente, enfim, vai assistir e tal. E aí, um amigo queridíssimo, que é referência mundial, assim, na endometriose, que é o William Kondo, ele... Cátia, eu vou te botar na endometriose para operar. Aí eu disse, bora. Aí ele, vou botar uma pesada. Eu disse, pode botar. E aí, esse ano, assim, a primeira vez que uma mulher opera endometriose, profunda, grave, uma coisa bem grave e tal, intestinal e tal, foi eu, entendeu? Numa palestra aqui no Brasil. Beleza. O nervosismo é maior? Cara, é porque você está ali com amigos, né? Não, puxa, mas é um show, né? É, você tem... É como dar uma aula, né? Você que está operando, né? Mas é uma aula, né? Você está dando uma aula, Leidu, do que você faz no dia a dia. Então, acaba que... Mas isso é comum na medicina. O paciente autoriza, né? Autoriza e tudo e tal. Então, os congressos, geralmente, você faz, assim, algumas cirurgias ao vivo e tudo. Ah, mas eu autorizaria também uma cirurgia com um monte de médico me vendo. É, né? Deu uma treta, tem 50 médicos ali. O Beto tem várias gente. Tu adora. Mas foi muito legal, porque foi muito representativo. Então... Então, você quebrou isso, né? A gente quebra. Então, enfim. Foi o teu time? Foi a tua equipe? Foi o meu time. Só mulher ali. Nós mulheres. Aí tem um homem no nosso time, quando é a parte do intestino, que é o Beethoven, que é... Adorei o nome. Queridão, assim, que é... A Maria é como se fosse meu amigo. O nome dele é Beethoven? É, Beethoven. Beethoven Landim. Não é o apelido, não é? É, Beethoven. Beethoven. Caramba, velho. E ele é rodeado por nós, assim, mulheres e tudo. Ele super adora, porque... Enfim, é um clima super legal. E aí ele é como se fosse um irmão mesmo, assim, meio um pouco mais velho, mas é muito mais velho não, porque ele vai escutar e vai ficar com raiva. Mas, enfim, ele foi. E aí eu levei todo o meu time, as meninas, né? A Andres e a Sara. E a gente operou. E, enfim, a cirurgia quase toda é a gente, né? O Beethoven entra ali no final para executar a parte intestinal. E aí as pessoas vinham, Cátia, que foda, foi massa, não sei o quê. Psigarantiva, caramba. E ainda é do Nordeste, tipo assim, porque é tudo do Sul, né? Isso é um teste, quando você vai para o Congresso, tem Nordestina operando, imagina. Então, quando ainda proporcionou isso, assim, de uma mulher nordestina operando pela primeira vez, endometriose profunda. Então, foi bem legal, sabe? Foi uma experiência bacana. E que a gente quer que reproduza, né? Outras mulheres estejam lá no topo também. Você está militando isso, né? Não é só fazer o que você faz. Você milita isso, né? Milito mesmo. Desde a tua clínica, que tem um corpo feminino gigantesco, dos seus treinamentos, do seu time de cirurgia ser feminino, né? Sim, sim. Você está tentando passar um recado, né? É, exatamente. A gente tenta passar. Você sente que está conseguindo? Eu sinto. Assim, eu sinto por dois motivos. Um, porque as meninas veem... Assim, é muito importante você ver as pessoas no topo, sabe, Léo? Claro. Eu não via as minhas mestres cirurgiãs que me espelharam, assim, não estavam lá no congresso ali fazendo alguma coisa, ou sendo reverenciadas, ou sendo encaminhadas, sabe? Assim, ah, é fulano, é boa. Não, era assim, sempre... Então, é muito importante ter representatividade em lugares de liderança, né? E eu vejo isso porque algumas... No final de semana, a gente saiu, eu e o meu marido, o Marcelo, e a gente jantou e tal, não sei o quê. Aí, estava saindo para pagar o carro, o valet, aí tinha três meninas conversando, assim, cochichando e tal. Aí, uma delas... Ei, ela quer falar contigo, ela é tua fã. Aí, eu disse, vai, meu Deus, você é o meu fã? Aí, eu comecei a rir, o Marcelo. Que legal. Aí, eu disse, mas, da onde, né? O que é? Vai que é do remo, porque eu sou campeã de remo, viu? Tá campeã de remo? Sou. A gente fala isso aí. E aí, eu disse, vai que é do remo, né? Aí, ela... Eu disse, da onde e tal? Aí, ela... Não, é porque um dia, doutora, eu vi operar, eu fui na sua sala, você deixou eu ver sua cirurgia, e, desde então, sou muito sua fã, eu quero ser você quando eu crescer, entre aspas e tal. Então, você vê, desde aí, de que você se torna algo que... Referência? Não só referência, mas algo assim. Eu posso ser essa pessoa. Eu posso chegar lá, tem uma pessoa parecida comigo lá? É um foco, né? É um foco, é uma representatividade. E, desde os que se incomodam, né? Dessas pessoas assim, sei lá, São Paulo, Rio, que me ligam, ah, você não devia fazer isso, porque isso incomoda, isso não vai ser bem quisto, entendeu? Então... Tem gente que se incomodou no fim da Barbie. Não é isso que eu estou dizendo. Então, eu acho que estão no caminho certo, porque tanto isso aqui está incomodando, quando isso aqui está sendo legal, assim. Quando você começa a ocupar um espaço que não está sendo ocupado porque é esmagado pela sociedade, desde sempre, para ter acabado mesmo, a coisa do... Sim. Os homens vão fazer depois, as mulheres... Quando você começa, opa, espera aí, não é bem assim, o incômodo, ele é instantâneo, entendeu? Mas isso quer dizer que está dando certo. É, não, eu acho isso, assim, é importante. Por mais que seja assim, ah, o meu rosto sempre está falando, eu sempre estou cutucando, né, e incomodando e tudo, mas eu acho que é importante isso ser feito para que abra espaço e caminhos para outras que virão. É importante ter essas figuras. É. Como você, assim, as figuras que estão ali combatendo e, às vezes, combatendo só dando exemplo mesmo. É. Não é nem na briga, é tipo, olha o que eu estou fazendo. Eles não estão me dando espaço, olha o que eu fiz aqui. Exatamente. Com o meu time, com a minha galera, com o meu movimento, né? Porque, às vezes, a gente espera muito que venha de alguém, de alguma coisa, mas não vem, né? Ou espera uma valorização de alguém. Não, vá fazendo, sabe? Eu acho que é... Deixa eu te fazer uma pergunta. Mulher, vamos lá. Tem algumas coisas que precisam acontecer nessa conversa de todo mundo que vem aqui. Sim. Um, eu já quero lhe convidar novamente para as rodas de conversa. Ah, com certeza. Vai começar a ter roda de conversa aqui. Eu adoro. A gente vai gravar o piloto amanhã, né? Manhã, uma da tarde. Olha aí. Um almoço, a gente vai gravar um piloto que vai ser sobre ciência. Olha, bacana. Então, a gente vai falar de astrologia, vai vir um cara que trabalha na NASA, um nordestino que trabalha na NASA, vai vir aqui. Que legal. Então, vai ser uma roda. E essa roda é assim, você começa e você não tem hora para acabar. Sim. A gente aqui tem um formato. Mas a roda é tipo, vai ter um patrocinador aqui que traz umas coisinhas e tal, a gente vai até onde der uma dor. Vai, vai, vai. Acabou, der uma dor, a gente vai embora. Então, eu estou querendo trazer rodas sobre feminismo também. Ah, eu não... Então, eu acho que é muito importante você estar nessa roda de feminismo. Com certeza. Topa? Demais. Já me sinto aqui. A gente está pegando mais... Vão ser sempre três convidados e eu. Sim, está ótimo. Mas, antes da gente ir para essas últimas perguntas, eu quero saber, você é campeã de remo? Você falou isso? Sou. Como é que é isso? Acabei de ser campeã de remo. Você acabou de ser campeã de remo? Acabei de ser. Tem a medalha? Tem a medalha. Mas competiu aqui? Aqui. Assim, eu sou campeã de remo, searense. A gente, eu faço remo há mais ou menos um ano. E já foi campeã? E fui campeã. Meu time é um time feminino. Então, é um time de seis mulheres. Aquele remo com uma galera. É, são seis. O C6, que a gente chama. E cada uma tem seu papel. E aí, quando eu vou dar aula da parte cirúrgica, eu digo que é muito parecida com o remo. Porque cada um tem uma função. Porque cada um tem uma função. Eu sou a voga, que é a pessoa da frente. Ela é a pessoa da frente, que é a primeira pessoa da canoa. É aqui, dito o ritmo. É do barco. A canoa. A canoa é a vaiana. Não, ainda tenho isso. Do bote. Da canoa. A baiana, olha, não falha assim, não. E aí, eu dito o ritmo. Então, o meu ritmo é que faz o ritmo de todo mundo da canoa. Então, todo mundo tem que estar no mesmo ritmo que eu. Então, todas têm que estar no mesmo ritmo. Então, se você tiver um ritmo paia... Não existe, não dá. Quebra a canoa. A gente diz que quebra a canoa. Então, às vezes, quando alguém vai no meu lugar, sei lá. Porque o time vai se acostumando. Então, o time é time. Lógico, lógico. E aí você... Enfim, então, a voga e a contra-voga, que é a segunda, ela também faz um papel parecido com o meu para ditar o ritmo dos bancos ímpares, dos bancos pares. O 3 e o 4 são a força, o motor da canoa, é quem... A grosseria. Puxa mais. Entendi. O banco 5 e o banco 6 são o leme, que é quem faz a direção. Se vai dobrar, se vai para o lado, se vai para o outro e tal. E aí eu brinco que é muito parecido com a cirurgia, porque a gente tem que ter todos os papéis dentro de um set cirúrgico. Tem a anestesista, tem o cirurgião, a cirurgiã. Tem o que auxilia a cirurgia, que também é um cirurgião. Tem o segundo auxiliar, tem a pessoa que... Tudo tem que concorrer. E todas têm que estar em harmonia. Então, por isso que a gente bate muito a tecla do treinamento ser igual. Por exemplo, a gente treina exaustivamente na canoa toda, para aperfeiçoar, para ser bom, para ser campeão, você tem que estar treinando praticamente todos os dias. Então, eu acordo 5 da manhã, todos os dias praticamente, para treinar com as meninas. Então, a gente treina bastante. E aí, domingo foi o campeonato, foi a terceira etapa. E aí a gente ganhou. Foi domingo agora. Parabéns. E aí ganhamos. E aí ganhamos as meninas da canoa. Lanai. Lanai. Do bote. Do bote. Do time Lanai. Do time Lanai. Do time Lanai. Parabéns pelo campeonato. Maravilhindo. Mas, ó, seguinte. A gente vai garantir que tu vai vir de novo. Se a gente já está certo. Inclusive, aceita sugestões. A gente quer fechar um time de feminismo, para debater o feminismo, para... Nos seus setores. Sim. A gente vai poder passar por isso. Sim. Mas é o seguinte, eu tenho uma pergunta final, mas antes dessa pergunta final, eu tenho um pedido. Tá. Todo mundo que passa pelo programa, indica quatro pessoas para participar desse programa. Sim. Já estava pensando aqui quem eram essas pessoas. Você tem essa função e aí se vira. É, estou aqui pensando que é muita gente, né? Mas o gancho da canoa, eu vou... Uma das pessoas que eu vou indicar é o Elione Souza. Ele é da... Ele também é... Ele é o meu treinador, mas ele é campeão brasileiro de canoa havaiana em algumas modalidades. E ele, assim, ele é muito, muito foda. E ele é para-atleta. Então, mesmo no para-atletismo, ele ganha de pessoas que tem... Ele não tem uma perna. Então, mesmo assim, ele... E, assim, ele ganha. E, mesmo assim, ele ganha. Ele vai para o Sul-Americano. Ele está lá. Ele... Irado. Ele é para-atleta. E aí, ele montou uma escola agora, que é a escola dele. E aí, eu fico brincando, que é a Elione Souza formando campeões. E aí, a gente foi a primeira equipe de campeão dele, porque ele formou a escola agora, né? Mas a gente... Já foi campeão. E já foi campeão e tal. É bem legal. Então, ele é uma representatividade do para-esporte, né? Então, acho que ele é uma pessoa excelente para trazer... A gente vai passar para a gente o WhatsApp depois. É. Outra pessoa que eu acho incrível, assim, aí eu vou citar duas, porque é do meu universo também. Sim. A gente tem uma filha autista e eu... A gente conversou em off. Tenho muito respeito pela comunidade autista. Acho que a gente precisa dar visibilidade para essas pessoas que são uma em 36. Então, todas as famílias vão ter pessoas do espectro autista. Esse número é uma pessoa em 36. Uma pessoa em 36. Então, se você for na sala de aula do seu sobrinho, do seu filho, de qualquer... Vai ter ali duas ou três pessoas com espectro autista. Bem, em 36 pessoas, alguém vai ser, né? Alguém vai ser. O Mion é um cara que... Que fala muito sobre isso, né? E, dentro dessa pauta, a gente tem tanto o pessoal da FAS, que é a fundação, que fala muito sobre o autismo. E acho que as pessoas que estão lá, os representantes, eles têm essa bandeira, até com mais veemência do que eu, quando consigo abraçar todas, mas eu super reverencio. E eu acho que é importante a inclusão, não só das crianças, mas dos adolescentes que virão e que já estão aí, dos adultos. Imagina essa quantidade de gente não tendo oportunidade de trabalho, de inserção no mercado. E como é que vai ficar isso na questão socioeconômica do mundo inteiro. E, dentro dessa parte, também, eu gosto de indicar a Yara Vieira, que é psicóloga da terapia ABA, que é uma das terapias que a gente faz no tratamento ou do acompanhamento, de potencializar essas crianças e adolescentes. E ela é aquela apaixonada, sabe? Assim, que você olha e é uma menina que veio de um ambiente tão difícil, sabe? Que da pobreza mesmo, assim, do interior e conseguiu vencer. E ela montou, parecido comigo, o instituto dela. E ela está aí dando a cara a tapa e treinando muita gente. E, assim, eu sou super fã do trabalho dela. E eu já estou indicando ela como uma das pessoas que trabalham nesse ramo e tudo. E a outra, que é uma das minhas inspirações, assim, aí eu vou falar da minha área médica. Eu poderia falar das minhas duas sócias, que são maravilhosas, que é a Sara e a Andresa. Super indico elas também, porque elas têm mil e uma histórias para contar aqui. E muito de pautas delas e nossas ao mesmo tempo. Então, acho que elas seriam bacanas. Mas a doutora Ivelize Brasil, que é uma cirurgiã, que hoje ela é uma das diretoras da Universidade de Estado do Alto Ceará, da área da medicina, da faculdade de medicina. Ela foi muita inspiração para mim, assim, na época da faculdade. Ela era minha professora de anatomia, que é descobrir os pedaços do corpo, né? Os nomes dos pedaços do corpo. Imagina, você não é nada, e você entra na medicina e vai descobrir o nome do pedaço do corpo. Aí tem úmero, tem palavras que você nunca ouviu falar. E aí eu quase reprovo. Sério? Então, você entra na medicina, você entra quase um semideus, né? Porque no colégio você é muito bom. Aí você chega lá, todo mundo é parecido, e te joga um monte de coisas que você nunca nem ouviu falar, né? É, todo mundo que entrou é muito bom, né? Exato, é tipo isso, mas enfim, né? Iguala, galera. E aí iguala, mas iguala não se corra muito maluca. E aí eu desorientada, não sabia estudar e tal. E aí a doutora Ivelize... Olha, Katia, você não está bem? Você não... Vamos aqui, você vai estudar, eu vou te ajudar aqui e tal. E ela é uma inspiração, uma mulher cirurgiã, bem presente do transplante. Então, é uma mulher muito admirável, que entregou a vida na medicina, e ela, eu acho que é uma das pessoas que talvez falaria muito bem sobre isso também, do que ela sofreu, que ela sofreu muito mais do que eu. na vida dela e no passado. Então, eu acho que ela é outra pessoa. Essas quatro. Só essas quatro. Massa. Seguinte, eu tenho uma curiosidade aqui, é porque tem a pergunta final, mas eu vou fazer essa daqui. Eu perguntei para o Valdones. Sim. Quando ele veio aqui, eu falei, porque ele pilota avião, né? Sim. Eu falei, Valdones, você conseguiria pilotar um Boeing? Se precisar, porque assim, ele pilota um acrobático. Sim, sim, sim. Você faz um Boeing, aí ele tirou uma onda aqui e brincou que não. Não dá, não dá. Até acho que ele teria mais probabilidade de resolver uma situação de emergência. Do que a gente, né? Do que a gente. A mesma coisa na medicina, você tem sua especialidade. Sim. Você é cirurgiã. Sim. Se você precisar fazer uma cirurgia de emergência numa ilha. Sim. Uma ilha equipada. Uma ilha com robô. Praticamente, uma ilha com robô. Se você precisar cuidar, por exemplo, de um coração, de um pulmão, uma coisa assim. Você desenrola com o conhecimento de medicina que você tem ou é uma coisa... Não. Eu não estou querendo tirar o valor do especialista. Não, não, não dá. Não dá, né? Porque não é... Tem coisas que dá. Então, por exemplo, tratar um diabético. Eu sou ginecologista. Minha formação é de gineco, mas eu sou médica. Então, você tem um conhecimento para... De doenças básicas, de todas as áreas. Para tirar o apêndice. Dá. É isso que eu digo... Para quem tem uma boa formação em cirurgia ginecológica. Para quem não tem formação em cirurgia ginecológica boa, não dá. Então, não é todo mundo da cirurgia ginecológica que faz apendicectomia. Entendi. Eu faço porque, enfim, eu fui aprendendo. A endometriose tem muita no apêndice, então eu acabo operando isso. Mas nem todo mundo faz. Nem todo mundo faz. É uma coisa básica que todo cirurgião ginecológico deveria saber. Mas, infelizmente, nossa formação não é ainda para isso. Mas na medicina nem tudo a gente consegue. Então, tipo, a parte cirúrgica cardíaca é impossível, assim. Se não for um cirurgião cardíaco, né? Neurológico, a mesma coisa e tal. Era mais naquela coisa hipotética de... Deu merda. Então, a única médica que está aqui... Pode morrer. Pode ser que morra. Não é todo mundo que não é. Às vezes não tem jeito. Aquele famoso, né? Tem um médico aqui? Mas é uma coisa geral, né? Sim, não é. Mas é uma coisa geral. Tem um médico aqui, né? Não, avião. Avião é o tempo inteiro, né? Tem um médico. Aí você vai lá porque você é médico. Você é médico. Às vezes, assim, é uma coisa que você não... Se é muito, né? Não é do seu dia a dia. Você tenta fazer aquilo que é básico, né? Você vai para os tratamentos básicos, iniciais ali, né? Aquilo que você aprendeu ali na medicina, né? Tu tá na vantagem, né? Vamos trocar ideias, né? Tu tá na vantagem. É uma médica que tá na vantagem para... Sim. Para lidar com uma situação. É igual o boing do Baldoni. Ele vai saber apertar uns botãozinhos ali. Tem uns botões, ele sabe, assim, fazer isso. Ele tira o mundo e ele fala, eu com certeza conseguiria levar esse boing até o local do seu acidente. Exatamente. É tipo isso, né? Até o local do seu acidente. A gente não quer matar ninguém, então não... Seja um boing, um bus, Airbus, eu levo até o local do acidente. Não, inclusive, assim, a gente até recrimina isso, porque às vezes tem meios médicos malucos, né? Que querem fazer tudo, né? Querem operar todas as coisas e submete os pacientes que acabam não sabendo a... Acabam sendo mais ou menos em tudo, né? A imprudência, negligência e que não pode. O maior sonho da sua vida? Cara, eu tenho muitos sonhos, assim, porque eu até brinco com a minha terapeuta, que ela fica... Catiane, já deu certo, né? Tu já fez tudo ao mesmo tempo, assim, muito rápido. Deu certo já, né? Tá bom. Mas eu tenho um sonho de que a igualdade seja realmente muito fácil, que a gente não precise brigar o tempo inteiro por igualdades, né? De gênero, de raça, de opção sexual, enfim, de tudo. Que a gente não precise passar por essas pequenas, esses constrangimentos que até hoje todo mundo passa, não sou só eu, não é só a mulher, enfim, todo mundo é o gay, é todo mundo. Eu queria muito que o desenvolvimento da minha filha fosse pleno para que ela pudesse ter realmente uma condição de se sustentar, de ter sua inclusão no mercado, independência. Então, acho que hoje, se eu fosse pensar, o meu maior sonho seria esse, da minha filha, ter independência, e a gente tenta de tudo, e por isso a importância desse tema do autismo. Que eu vou, já estou me comprometendo de trazer. E realmente deixar as mulheres ter voz e vez, não só na medicina, estou falando da minha área, mas nas suas doenças. Elas têm que ser ouvidas. Então, acho que eu meio que fui escolhendo, ou as doenças foram me escolhendo, eu fui escolhendo, enfim, porque realmente é o meu sonho. Eu quero que elas sejam ouvidas por todos os profissionais de saúde. Do médico ao enfermeiro, todos, eles precisam ouvir e não discriminar. Porque a dor é normal, você é besteira, a mulher é porque a mulher faz isso mesmo. Então, essa escuta feminina é muito importante, porque diminui tudo. Diminui, enfim, os tempos de atraso do diagnóstico, mas diminui também violência doméstica. Total. Diminui todo o problema que hoje a gente ainda tem de feminicídio e de tudo, quando se tem uma boa escuta. Então, a gente precisa ter escutas. Perfeito. Arrebentou. É isso. Seguinte. Está combinado, viu? Está combinado, não? Já falei publicamente para não ter mais gente. Já está combinado. A gente quer fazer uma roda sobre feminismo, sobre ciência, sobre tudo. Empreendedorismo. Empreendedorismo para ter rodas de tudo aqui. Esporte, enfim. A gente tem um quadro aqui que é Os Nordestinos pelo Mundo Esporte Clube, que a gente fez o primeiro já com o presidente do Ceará. Olha aí. E a gente vai ficar fazendo rodas também sobre esportes em geral. Fazer do Remo. Do Remo. Pois é, Canoa Havaiana. Canoa Havaiana, olha lá. Vamos trazer. Mas antes você tem aquela câmera ali para mandar um alô para a comunidade dos Nordestinos pelo Mundo, pedir para seguir, pedir para sei lá o quê. O que você quiser, aquela câmera é sua. Gente, sigam o Nordestinos pelo Mundo, porque aqui a gente tem valorização do nosso Nordeste. Então, a gente falou muito hoje sobre isso, o quanto é tão difícil o Nordeste chegar ao topo, ao reconhecimento, e a gente precisa realmente se valorizar. E eu acho que o Léo e toda a equipe dele traz realmente várias representatividades, não só aqui do Ceará, porque estamos no Ceará, mas no Nordeste inteiro, em todas as áreas. Então, a gente tem que realmente fazer esse cross das áreas. E isso é tão importante para que a gente se valorize. Então, sigam o Nordestinos pelo Mundo em várias redes sociais deles, YouTube, Instagram, nos podcasts, enfim, tudo, TikTok, onde estiver. E siga todas as redes da doutora Catiana também. Pode ser? Pode ser. Posso pedir para seguir? Pode, pode seguir. Vou dizer de novo. Catiane... Lustosa. Exato. E é com TH. É, Catiane, com TH, Lustosa. Exato. Mas vai estar na descrição, não sei por que eu estou... É, exato. Mas eu estou falando para imprimir mesmo. Mulher, você é massa demais, a tua energia é show, você é um talento. Eu tenho certeza que, com certeza, você inspirou muitas mulheres aqui, muitas pessoas para o que você faz. E para mim é importantíssimo dar esse espaço. Que bom. Eu vou trazer, sim, a galera para falar do autismo. Sim. A nossa missão aqui não é só entretenimento, mas é também um entretenimento que educa, que muda, que modifica, que cria um senso de movimento para mudar o mundo para melhor. Sim. A gente tenta fazer isso nas pequenas coisas. Sim. E nas grandes também, né? Então, eu agradeço demais. A gente se vê de novo na roda do feminismo. Estamos aqui. Já está. Então, ela e mais duas. Mais duas pessoas. E aceita sugestões. Botem aqui nos comentários também quem você quer que participe dessa roda junto com a doutora Catiane. Pode ser? A gente faz isso aqui junto com a comunidade. Show. Mulher, muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Esse espaço é nosso. Galera, mais um Nordestinos pelo Mundo Massa que rolou aqui. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, todo mundo que está com a gente, que nos apoia, que nos patrocina. E a comunidade que só cresce. A gente já deve ter passado do episódio 150 aqui, eu não tenho certeza. E rumo aos 200 agora. Novembro, outubro. Rio de Janeiro, outubro. Estaremos no Costume Saudável. Ah, legal. Nosso estúdio vai ser montado lá. Então, nós teremos o podcast oficial do Costume Saudável. Mais algumas novidades que eu só posso contar quando assinar e estiver tudo certinho. Viu? Um beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo Nordestinos pelo Mundo. Pode subir a música. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.